Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, enfim, eu vou falar de um encontrinho que aconteceu em outubro aqui no Rio de Janeiro. O encontrinho Blogueiras Forever. Ele também aconteceu simultaneamente em São Paulo, foi no dia 9 de outubro. E eu fui convidada por essas blogueiras pra participar de um bate-papo com outras blogueiras, outras youtubers. Foi muito bacana, é sempre bacana compartilhar um pouco da nossa experiência, aprender um pouco mais com essas meninas. Como eu tenho aprendido sobre o YouTube, como eu tenho gostado, como eu tenho buscado mais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez as organizadoras do evento. Eu vou deixar aqui no box de informações o link de cada uma delas, pra vocês conhecerem também as meninas. E um outro agradecimento especial também, né? Além das organizadoras, além do público que foi lá, né? De várias pessoas que estiveram lá pra poder conversar um pouquinho com a gente. Lá dentro, onde ficaram as blogueiras convidadas, tinham algumas guloseimas que estavam assim fantásticas. Da Manu Brigadeiria e do Sonho de Confeito, que aliás, ó, é a mesma bonequinha do encontro. Ah, uma gracinha que ficou. Estava tudo delicioso, ó. Aqui era uma caixinha, tá gente? Lógico, eu já comi tudo, né? Aliás, eu comi tudo no mesmo dia. Que vocês sabem que eu sou super gulosa. E agora eu vou mostrar pra vocês todos os mimos que as empresas mandaram pra gente naquele dia. A Aspa mandou pra gente dois produtinhos, é um shampoo a seco e um mousse depilatório. A Alphaparp mandou da linha Semidilinho, é uma linha que eu gosto muito. É um óleo capilar, ó. A Anaconda Cosméticos. Já adorei o estojinho, tá? Aqueles modeladores de sobrancelha, tá vendo? Pra você pintar, você bota, ó. E aí pinta por dentro, né? Pra não fazer cagada. Ó, e uma escovinha pra pentear. Um batom e uma base. A Dylos mandou um batom. Um batom efeito mate, ó. É o cabaré. A Vult mandou um estojinho com um esmalte e um batom. Ó, é um batom stick. É um batom tipo lápis, sabe como é que é? É mate, mas ele é assim, ó. Uma pontinha grossa. Marias, ó. Semi-joias. Gente, eu vi tudo no dia, mas aí assim, eu não guardei nada, não tirei nada das bolsas pra poder depois fazer o vídeo pra vocês, né? Mas outubro foi tenso, né? E a gente começou novembro um pouco tenso também. Ó. É um brinquinho. É um lacinho, ó. Muito mimoso. Esse outro aqui, ó. Tá sem nome. Esse eu acho que foi do próprio encontrinho, porque tem várias marquinhas aqui dentro. Vem um lápis preto da Ruby Rose. Um esmalte da Ludurana. Tem um cartãozinho do blog TA Style, que foi uma das meninas que organizou. Aqui, da Belezoca Cosméticos. De Belezoca Cosméticos para a blogueira Simone Aline. Já amei a caixinha, né? Veio um batom. Veio uma máscara para cílios. Um lápis, ó. Dourado. Veio um outro batonzinho retrátil. E um chaveirinho, ó. Da Belezoca Cosméticos. Pessoal da Belezoca, super obrigada. Outra bolsinha. Vamos abrir. Ah, é a bolsinha da Luxus. Ó, biju. A gente pode escolher, né? Uma bijuteria na Luxus. Ó. Eu vou deixar aqui no box de informações os endereços. Os links certinhos das lojas para vocês conhecerem também. Olha que mimo fofo. Ó, uma pulseirinha dourada. Cada bolinhazinha dessa, ó. Tem um desenho de um lado. E o significado do outro, ó. Saúde. Sabedoria. Paz. Aí vem uma pombinha do outro lado. Paz. É linda. E o cordão. O cordão fui eu que escolhi. As meninas mandaram o link da loja antes. A gente podia escolher uma peça, ó. Lindo. Pessoal da Luxus, muito obrigada. Eu amei os mimos. A Top Beauty mandou uma caixinha com vários esmaltes, várias cores diferentes. A 4 Beauty mandou, ó. Um quitão. Linha do Bomba Capilar. Vou experimentar. É um shampoo. Um condicionador. E vem um creme de tratamento, ó. E a Hairfly mandou uma cesta, gente. Uma cesta com vários produtos. Né? Eles mandaram assim. Uma linha completa do SOS Bomb. Eu vou experimentar. Tem várias amostrinhas aqui dentro da cestinha também, ó. Super obrigada, meninas, pelo convite. Eu amei compartilhar mais um pouquinho do que eu já aprendi nesse tempo de blog e esse pouquinho de canal. Ainda se encontrar muitas e muitas vezes, ok? Obrigada pra cada pessoa que participou também, que esteve presente. Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo. Se inscreve aqui no canal. E acompanha aí em todas as redes sociais, ok? Pra ver todas as resenhas de tudo que vocês viram por aqui, tá bom? Super beijo, gente. Tchau!